Comandante Itamaya, Anê e Tambaçá? Eu tenho um colégio no Brasil com o novo assunto militar. E você é veterano? Sim. Anê se representa a héroe da liberção, mas como... Anê se é experiente. E Tambaçá precisa acolher com o novo assunto militar agora? Eu sou militar desconfiança entre o sal e o hormônio, Anê se abriu pouco contra o hormônio, Anê se abriu pouco contra o hormônio, Anê se abriu a cinti. Tambaçá temor desde as Nações Unidas por paz desde 1999 até 2000, agora 2006. Agora, o acontecimento de desconfiança entre o sal e o hormônio, que é o renome e a terra nos mesores, porque é que hoje em dia ele é o acontecimento. Então, primeiro momento, quando 75 moços invasavam em Timor, indoneses, Timor, o halofone. Contra a vida humana, contra o direito, igualdade de direita contra o cidadão, depois do reconhecimento internacional das Nações Unidas e da União Europeia. Quando foi em Timor, em 1999 a 2000, passou a retirar a tropa indonesia, certo? Timor era a justiça, paz e estabilidade. Não era. Se não sem o acontecimento ídolo, ele não se mudava para a povos, nem cidadãos de qualquer tropa. Mas quando, cancelamento, o falentino, órgão, diretivo e a resistência armada depois da CNRT, ser entregue material listo geral explicações para as Nações Unidas e União Europeia desde 2000 e a tropa indonesia retira contra a justiça de paz e estabilidade entre Indonésia, Portugal e Timor pois e não é ou não é mais ou é mais nessa cidadão unida como herói da libertação ser Timor e da liberdade é a revolução, é o acontecimento dentro do orçamento e do mundo porque dois conselhos é a reforma de paz e livre exceto que é o nosso maior porque é o nosso exército militar formado o indoro para obter paz e justiça se não for o fogo, se não for o ovo se não for o fundo, se não for o baco, se não for o sono se não for o povo se não for o povo, se não for o povo mas não for o povo não saem de Máquita você já tomou a maior Máquita não tem para ir até Esparta, Tau, Galau não tem paz basta o reino da pena ou basta o reino de Pote Liga, Tau é certo? que o plano de Vena dos Estados Unidos apela-me e temor é o comandante militar quando comanda força e temor é certo? desde que entrega a responsabilidade para o senhor Cira pois a minha mãe para ser civil e já entrega-me tem paz E por isso é que o povo não se torna pela forma de refrizo militar? Sim. Depois que o governo estava se encontrando, eles tinham um grande trabalho com o policial, e os poderes foram se tornando. Os poderes tinham confiado, eles tinham desconfiança. Eles tinham um bom trabalho, eles tinham uma família, eles tinham uma família, eles tinham um trabalho, eles tinham um trabalho, eles tinham um trabalho que era mais, para o governo de São José Luís. E o governo temor para resolver o problema iranê? Resolver a investigação com a MNB Mate? E o governo e a capacidade? E o primeiro-ministro e o governo resolve o problema iranê? Não, eu não vou resolver porque informamos diretamente na polícia e na tropa. Então passamos entre os governos, o governante militar, mas tem competências, eu não vou resolver... Então eu vou ver se nós mesmos, para os senhores, os senhores, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens. era uma pessoa que nos montou, não tinha que fazer isso. E não tinha que fazer isso, mas não tinha nada. Se ele não se levantou, então ele tinha que fazer isso. Isso é contra o sangue. É uma pessoa que nos protegeriam a presença para a todos os componentes e eram elementos dos filhos sobre a sua própria capital? Porque os filhos estão mobilizados por ordem dos militares. Os filhos são os comandos por militares. mas os senhores foram armados. A casa da casa, o centro militar, tiraram ordens para que as movilidades de maio, eles foram armados. Não foram os filhos de uma companhia militar, mas eles foram armados. Você tem como a situação capital de uma presença de um comandante que tem uma maior parte de elementos no distrito? É isso aí. Na região do Rio de Janeiro, nós temos acontecimentos com o Brasil, mas as pessoas em que a região do Rio de Janeiro não sejam. Mas nós temos que viver com a região do Rio de Janeiro. Como é que a região do Rio de Janeiro saiu? E tinha colegas e ex-Heroes da Libertação. Agora, se há alguma razão, é uma razão que a região do Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro? Sim, nós somos mais rádios desde antes. Desde Timor moramos, mas estádio com o Harim. O Estado está ali em Rihunduã e estádio, o que dizia que o povo está aqui para o Brasil. Nunca faz isso. O país tinha que ser a informação. Mas se tivermos a informação, só que a gente fizeram, o serviço teria, a Nação Unida, o Raida, o país inteiro, até o Brasil, o Brasil, e também o Brasil. O que aconteceu com isso? O que aconteceu com Ramutu? Ajuda a situação irana, a investigação, a Rússia, os ex-combatantes, o que aconteceu com a sua confiança? Os ex-combatantes foram fechados com a confiança de 25 anos e a população aprende a política e a população a política e a população é o que aconteceu com a polícia e a tropa e a unir porque significa força com o comando militar e o estado de lei e o que aconteceu com a disciplina 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 facilmente no domingo. Obrigado. 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 Obrigado.